Eleições 2024, representantes dos candidatos a prefeito de Ribeirão se reuniram hoje de manhã no Sistema Clube. Foram definidas as datas das entrevistas que terão início na semana que vem. Os seis candidatos vão participar. Serão cinco minutos ao vivo na primeira edição e um resumo com até dois minutos e meio na segunda edição.